Nunca aparecem aqueles que têm seriedade. Nós passamos oito anos de administração nesta cidade e tivemos que pegar em 2021 com uma dívida de 239 milhões e nenhuma obra entregue. Nenhuma. Nenhuma obra foi entregue. Aquilo era a administração do mal. A dívida de 239 milhões que foi deixada para que nós iniciássemos o mandato e o Guto concluísse esse mandato foi a coisa mais terrível que eu vi na minha vida pública de 50 anos. Ali eu pude conhecer e conheço de perto o que é o bem e o que é o mal. Eu pude conhecer aqueles que gostam de gente e aqueles que não gostam de gente. Eu pude conhecer aqueles que não têm nenhuma importância ou não dão nenhuma importância às pessoas da cidade, sejam elas anônimas da nossa relação. Não precisamos conhecer a todos e não conhecê-los. Quando iniciamos este processo de recuperação econômica e de entrega de benefícios para a comunidade, o Guto faz melhor do que eu aquilo que eu imaginava fazer. Ele faz as obras direcionadas às pessoas. Não adianta muitas vezes nós taparmos o buraco do asfalto, porque há buracos piores do que...